Fala, galeria! Vambora, entrei! Pai do Senhor pra vocês. Vamos entrando aí. Tava com saudade, né? Fiquei sumido hoje. Passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É difícil quando a gente tá na prova e vem o atribulado enviado do diabo. Ele vem totalmente contaminado pra tirar a tua paz. A vida de um crente primeiro ele prova. É por isso que eu vou passando pela prova. Dando glória. É por isso que eu vou passando pela prova. Dando glória. Eita, glória! Vambora! Passando pela prova e dando glória a Deus. Isso aí, vambora! Gente, quem tá entrando aí, Renata Lobianco, não perde uma, Renata! Deus abençoe, eu estava aqui com o irmão, que veio o pastor Fabiano junto com a sua família, que veio lá do, sei lá, irmão, onde ele veio, 700 quilômetros. Acho que foi sete horas dirigindo da onde ele veio pra cá, né? Ele veio conhecer o ministério, vai estar conhecendo a igreja, vai estar fazendo a obra, enfim. Deus ter feito muita, Deus ter feito um movimento muito grande. Olha ele aí. Pastor Fabiano, tá aí, ó. Tá no Rio. Ah, Renata, não perco por nada. Vambora, essa live de conselho. Meia-noite é o nosso compromisso. Meia-noite nós estamos aqui na oração, irmãos. Minha garganta já foi embora. Acordei com desconforto muito grande na minha garganta, na minha respiração. Que eu nem grito, né? Eu falo todo dia na live. Quando começa a oração de meia-noite, eu falo, não vou gritar, vou fazer uma oração de dez minutos. Quando eu vejo, já passou uma hora. Já pulei, já rodei, já suei, já gritei, já tirei o casaco. Meu Deus do céu. Que saudade logo das nossas reuniões. Meu amigo, meu amigo. É ou não é? E eu não posso ficar falando tanto como eu tô falando, não. Fiz uma campanha de quarenta dias. Depois eu falei, cara, eu não vou falar em quarenta dias. É, porque quando a gente tá pregando assim, falando assim, a garganta vai embora. Teve uma vez que eu fiquei internado no hospital aqui, no hospital Vitória, aqui na Barra. Fiquei internado, tô eu lá no hospital. Isso aí já viralizou o vídeo. Eu tava lá no hospital, tava um rapaz comigo chamado Davi Claus. Ele tava lá no quarto. Tava eu lá. Eu, ele foi me visitar. As pessoas iam me visitando, né? Ele só podia entrar uma visita por vez. Então, toda hora entrava uma pessoa pra me visitar. Nisso que entrou foi ele. E ele tava dentro do quarto. Eu não conseguindo falar sete dias. Pregando todo dia, pregando toda hora. Na época eu pregava de manhã, de tarde, de noite. Não tinha pausa, não tinha para. Todo dia, todo dia, todo dia. Aí fui parar no hospital. Quando eu parei no hospital, garganta vai embora, né? Porque eu não prego igual uma pessoa normal. Não sou normal. Deu pra perceber? Não deu pra perceber que eu não sou normal? Então, vambora. Olha, eu não sou tão normal que eu tô espremendo aqui. Rapaz, nasceu o cabelo encravado aqui na minha perna. Agora eu tô vendo. Que farofa. Uma fúria do diabo, hein? Ó. Vambora, pode assistir isso aqui. Que dor. Nem vi. Só passei a mão aqui agora. Por que eu fui passar a mão aqui também? Vigiu nada, né? Tava eu no hospital. Tava eu no hospital. Daqui a pouco. Telefone toca. Eu sete dias, cinco meses. Já tava magrinho aqui só. Eu tô magrinho de novo também. Emagreci muito com o jejum de Daniel que eu tô fazendo. Minha mãe chegou aqui em casa esses dias essa semana. Minha mãe olhou pra mim e falou. Filho, meu Deus, filho. Meu filho, você tá tão magrinho. Tô preocupado com você. Só via se você é adolescente. Aí eu emagreci pra caramba. Aí no hospital também a gente emagrecido muito. Tava só no soro. Daqui a pouco o telefone toca. Olha o que aconteceu. Tô eu internado, o telefone toca. Beleza. Aí o Davi até. A gente tava conseguindo falar. É. Deve ser algum médico. Alguma coisa pra fazer. Porque toda hora entra o médico lá pra me examinar. Pra me ver. E lá é muito bom, né? A equipe e tudo. Daqui a pouco liga. Uma moça que trabalha lá. Eu sei lá quem. Qual cargo eu esqueci. E aí, minha lorinha. Acordou você? Aqui. Acordou. Dorme em hoca. Vem cá dar um. Tá rindo de quem? Já acordou feliz, né? Vem dar um beijo no pai. Vem dar um beijo no pai. Eita, meu Deus. Que sorriso bonito é esse. Que acordei feliz. Mãe, que agulha. Sim. Dormiu muito, dormi. Dormiu. Pela cidade, a roda do ônibus roda, 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 pela cidade. Pela cidade, a mamãe faz... Pela cidade, os passageiros sobem e descem. Faz, filha. Sobem e descem. Como é que sobem e descem, passageiros? Os passageiros... Hã? Meu Deus do céu. Que menina bonita. Minha lorinha. Vai lá, lorinha. Vai, vem cá. Aí eu tava no hospital. Isso que eu tava no hospital. Aqui é o colo do pai, né? Aqui é o colo do pai, né? Tô vendo você me olhando? Tô vendo você me olhando? Aí eu tava no hospital. Diz que eu tava no hospital, a moça que trabalhava lá ligou. Aí o Davi atendeu e falou... Aí olhou pra mim e falou... Pastor, tem uma moça aqui pedindo oração. Falei, tá de brincadeira. Eu falei, não vou omitir. Falei, mano, tô aqui, ó, sem falar, sem comer, sete dias, até aqui o povo que é oração. E ele, manda, viu ou não manda? Aí eu falei, manda não. Manda não. Por quê? Porque eu não tô bem, eu não vou orar. O povo tem que entender. E eu pensando... Na hora que ele ia desligar o telefone, Deus falou assim, ó... A última palavra vem minha. Por que tu não entende os meus mistérios? E eu não entendi porque eu tava ali. Eu tava numa pregação, uma atrás da outra. Caí doente, tava internado. Eu não entendi. Eu falei, meu Deus, por que eu tô internado? Daqui a pouco, Deus falou... Ô, por que tu não entende os meus mistérios? Não entende o meu propósito? Ou por que eu te coloquei aí? Quero eu te usar de uma forma... Deus falando. Na hora que o Davi ia desligar, eu falei pra ele, ó... Davi, não desliga, não. Não desliga, não. Pode mandar vir. Ué, mas... Léo, tua garganta, vai, manda vir. Eu não sabia nem como eu ia orar. Eu levantei com soro. Eu não sabia nem como eu ia orar. Deus começou a falar de uma forma tão poderosa da vida que a mulher... Mesmo que Deus falou, revelou no profundo do oculto, no escondido. Elabarás, homem, elevá-se. Como o meu Deus se manifestou de uma forma poderosa. Você não tem noção, você não tem ideia. Eita glória. E é o que eu falo pra você. Depois que Deus me usou em revelação pra ela... Detalhe, eu tava sem voz, eu tava sem não falar. Muita dificuldade. E quando Deus me usou em profecia, a minha voz foi restaurada. Quando acabou a profecia, que eu não sei nem como é que... As outras enfermeiras que iam entrar lá pra pedir oração. Deus me usou de uma forma tão grande, tão poderosa por misericórdia divina, que a mãe e o filho da revelação foram lá no nosso culto do IPTM por vezes. Ele foi tão forte que no outro dia eu recebi a alta. Sem mais e menos. Sem mais e menos. Deus falou, arruma tuas coisas que tu vai embora. Quando foi, o médico entrou dizendo, amanhã o garotão vai embora, já de alta. Eu falei, ué, mas eu... Já falou, já recupera. Ninguém entendeu nada. Então Deus, ele sabe o que ele faz. É ou não é? Deus e seus mistérios. Vamos lá? Quem quer participar aí da live ao vivo pra tirar conselho? Mas já pensa nos conselhos que você quer perguntar. Porque às vezes eu chamo a pessoa pra se arrumar. Aí eu não sabe. Não. Essa é a hora, meu irmão. É agora. Essa é agora. Olha o pastor Fabiano falando aí. Deus te usa muito, pastor. Como Deus te usou pra falar comigo ontem. Ontem, quando acabou a live, eu não fiquei quase duas horas sumido. Uma hora e pouco sumido. E eu não tava sumido. É que Deus, depois da live, me tomou aqui de uma forma tão poderosa no mistério. Que a família do Fabiano, que eu disse que viajou tanto tempo pra estar aqui. Deus falou de uma forma tão terrível. Tão poderosa. Tão poderosa que tu não tem ideia. Aí depois que eu fui mexer na internet, era três horas, três e pouca. Da manhã. Renata Lobianco sumiu. Ela, eu quero gabinete, pastor. Renata, cadê tu, Renata? Só quer saber do pula-pula. Renata, só quer saber de brinquedo agora, irmão. Havia um negócio aqui na barra de pula-pula. Que agora só quer saber do pula-pula. Tô chamando. Comecei a chamar. Não, nem eu tô acreditando, não. Olha aí, irmão. Pai do Senhor, varão. Como é que você tá? Tô, graças a Deus, tô na benção. Tô com o coração deparando aqui, ué. Não, calma aí. Não morre, não. Olha aí. Meu Deus. Você fala da onde? Ô, varão, sou de Ouro Branco, Minas Gerais. Ouro Branco, Minas Gerais. Mineiro. Qual o seu nome, Mineiro? O Arlon. Ó, tô tremendo aqui, pastor. O Arlon. Tá tremendo por quê, profeta? Meu Deus. Finge que só tá eu em turno antes de uma chamada de vídeo. Esquece o povão. Tá com vergonha do povão? Não, é... Sei lá, não sei nem o que eu quero falar. Eu acho maneiro essa sensação, sabia? Ó, uma das lives que eu mais gosto de fazer é a live de conselho, porque eu acabo conhecendo várias pessoas, tirando várias dúvidas. É muito bom. Muito bom. O Arlon. Isso. É porque, tipo assim, eu poucos dias agora, eu tinha comentado no... Ah, tô até tremendo. Ah, peraí. Fica tranquilo. Eu tinha comentado num post seu que... admirava muito seu ministério e tal, que tinha até um testemunho pra contar, coisa assim. É... Eu tenho dúvida sobre o meu chamado, entendeu? É... Olha aqui. Você levou uma caíquilha. Tanto que tá tremendo. Eu tô te ouvindo. Fica nervoso, não. Eu tô te ouvindo. Peraí, meu. Eu tô na live aqui. Peraí, mãe. Peraí, mãe. Oi, mãe. Oi. Pado Senhor, tudo bom? Tudo bom. É, não é cristã ainda não, mas Jesus vai salvar a ela. Amém. Ah, mas... Religião não salva ninguém, né, mãe? Deus não é crente, Deus não é católico, Deus não é espírita. Deus não é propriedade, inclusive, da religião de ninguém. Deus é Deus. E a palavra dele é o único caminho. Verdade. Que na palavra? Que na Bíblia? Com certeza. Então, olha aí, ó. Então, olha aí. Acabou de ver. Ela tava internada, quanto dia? Ah, foi dez dias. Dez dias tava internada. Do coronavírus? Ela saiu hoje. Não é trombose? É trombose. Eita. Não, perda. Saiu hoje? Saiu hoje. Nossa, tá com o rosto tão bem, uma aparência tão boa. Com o vento do rosto, nem parece que tava internada. Fala de verdade. Glória a Deus. Receba a tua coração completa. Amém. Amém? Deixa o nome de Deus. Amém. Ó, Deus vai... Ó, deixa eu falar uma coisa com a senhora. Receba a tua restauração por completa. Meu Deus. Amém. Olha só, porque se Deus não amasse a senhora, se Deus não tivesse um chamado muito grande com a senhora, a senhora já teria morrido. E nem é por causa da trombose que ficou internada, não, viu? E nem é por causa do que você ficou internada, não. Tô dizendo que o meu Deus já guardou a tua saúde, que o anjo da morte já desceu pra tentar levar a senhora e não conseguiu, porque o meu Deus tem algo grande contigo. Aleluia. Deus vai honrar a tua fé, porque fé é algo que você tem e tem muita. Eita, na mara súbita. Tem sim, pastor. Deus está fazendo um movimento muito grande na tua vida, porque tu és muito forte, mulher. Meu Deus. Força de homem e mulher ao mesmo tempo, porque tu teve que fazer dois papéis que nem era teu. Relava a sandala de homem e a neflai. Deus. Você teve que ser mãe, depois tu teve que ser pai, teve que ser mãe de novo, teve que ser pai, teve que ser revassô, me necala de rodo de revá. Deus está trazendo uma alegria muito grande pro teu coração. Relava da sela e o Eva se canta lá. O teu medo não era morrer. O teu medo é morrer e deixar eles aí sem você, que está todo mundo. Só tem juízo quando tu está no negócio. É você que controla. É você que é coluna. Chora não, porque Jesus está trazendo alegria. Chora não, porque Jesus entrou com vitória. Tu és muito amada por Deus. Deus vai usar muito a senhora ainda, viu? Amém. Guarda isso. Eu creio. Viu, irmão? Amém. Eu fico tentando te chamar. Fala minha chama, me chama, me chama, me chama, me chama. Agora Jesus pegou ela. Amém. Eu creio. A semente foi lançada, mais uma semente desse tamanho aqui, ó. Eu creio, ô glória. Aí, eu estou... Você vai ver? Estou arrumado para me ir para o culto agora. Vai para o culto? Isso. Culto de que hoje? É, culto normal mesmo. Está assim, normal assim, né? O que o Espírito Santo mandar... Estamos nós aí. Não tem nenhum direcionamento. Às vezes você que não sabe, tem nenhum direcionamento. Por quê? O que Deus mandar... As pessoas falam assim, ó. As pessoas falam assim, ó. Deixa eu acabar de uma vez por todas com isso, ó. As pessoas falam assim. Segunda-feira, culto da cura. Terça-feira, culto da libertação. Quer dizer que Deus só liberta na terça? E quer dizer que Deus só liberta na segunda? Não, né? Beleza. Não. Mas por que que coloca nome? Simples. Para direcionar. Porque Deus é muito poderoso. Deus é muito grande. Então, Deus ele cura? Deus ele liberta? Cura, liberta. Hã? Cura, liberta. Você vai batizar com o Espírito Santo? Batiza. Só que tenta fazer isso tudo em duas horas de culto. Não dá. Não vai fazer excelente. Porque a libertação exige tempo. Você vê a quantidade de pessoas, até de crianças, que se manifestam em nosso culto. Para cura. Você tem que ver a quantidade de tempo que tem que ter para dar testemunho. E quer cura? Faz uma fila no altar. As pessoas vão subindo para dar um testemunho. Eu entrei aqui com câncer. Não sei. E na hora da oração. Sentir queimar. Caí. Tocci. Chorei. Cada um com uma experiência nova. Queimou. O outro sentiu frio. O outro vomitou. O outro. Cada um fala uma coisa. Mas o negócio é curou. E dá o testemunho. O liberto. Recebeu o mover. E precisa de tempo. Então você viu perguntando assim. Hoje você vai para o culto de quê? Você vai para o culto do Espírito Santo. Que vai decidir. Não é o Espírito Santo que vai decidir. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer. Que o Espírito é submisso ao profeta. Ou seja. Tem gente que está dizendo assim. Tipo assim. Claro. Claro. Que por exemplo. Eu faço culto de libertação. E tem culto de libertação. Que no meio daquela manifestação toda de demônio. Vai ter bastante cura. Não como o culto que eu volto para a cura. Porque eu fico voltado para uma coisa só. Entendi. É igual o culto batido com o Espírito Santo. Quem vai. Irmão. É um mover só de batido com o Espírito Santo. Na nossa igreja até quem é ser batido com o Espírito Santo. Eu volto no altar comigo. Tem de nove. Dez. Eu venho. Eu venho. Então. É bom você saber disso. Por quê? Para você ir preparado. Por exemplo. Você não vai para um culto de libertação. De um qualquer. É. É muita coisa que eu tenho que falar na internet aqui. Eu já falei sobre um pouco de libertação. De três horas de aula. Eu não falei nem pincel. Do que é. Então. Tipo assim. Para saber o que você está fazendo. O que você está indo. Para acontecer. Tem cultos que se parecem todos os cultos. Você vai à igreja. Vai segunda. Quarta. Quinta. Domingo. Aí chega lá. O culto é. Padre Senhor. Meus irmãos. Oportunidade. Perpite Joelson. O Joelson pega o microfone. Aí. Nós Joelson. Hoje eu e Joelson. Passamos a igreja para o Padre Senhor. Dá um beijo na flor. Entrega de novo. E fala. Agora oportunidade para o grupo das crianças. 27 meninas. Essa é a dança do pinguim. Do pinguim. Do culto. Aí depois. Acabou o culto. Acabou a juventude. Amém. Quem pode aplaudir a Jesus? Enquanto isso, irmão. Já está geral dormindo. Até os caras do altar. Tu olha para o altar. Estava pervido. Pastor lá na igreja. No culto deles. Ó. Verdade. Só olha para dar a bênção para o histórico. Eita. Foi muito forte. Espero vocês aqui no outro culto. Semana que vem. Só se eu trazer um sofá. Um travesseiro. Uma cama para ele. Um travesseiro. É, não é? Verdade. Ele dorme que nem vê que dormiu. Eles acham que estão disfarçando. Entendeu? E disfarçam assim, ó. Dormiu assim, ó. Glória a Deus. Diva. O pessoal está acreditando que ele está adorando a Deus. Teve um que vem para lá. Até que teve experiência. Fui no culto, irmão. Que eu estava... Me chamaram na época para me pregar. E eu não estava aguentando chegar a minha hora de pregação. Estava tão chato. Tão... Que eu estava já dormindo. Irmão. Teve outro líder que me chamou. Dormiu e se mandou voltar. Como é que estava? Eu falei, vou embora. Você é brincadeira? Aí ele vai me chamar para pregar. Aí ele vai e fala assim, ó. Aí ele vai e fala assim. Eu acabei de ter uma experiência com Deus. Deus me deu bom espírito. Espírito, nada. Estava roncando ali. Levou ele em sonho. Ele mandou arrebatado para o povo. Estava era sonhando. Ele disse, ó. Do meu lado, em cima, estava roncando. Falei, é. Peguei. Entendi a experiência que ele teve. O espiritual sonhou. Hoje... Hoje na live que o senhor fez de madrugada... Você acredita que eu estava deitado aqui... E... Eu... Eu... Eu estava como se eu estivesse dentro... Na sua casa... Ouvindo você falar... Falar da live... E assim... Eu começava a falar em mistério e tal... É... Eu falava assim... Será que ele não está me vendo? Eu que não. Não é possível. Eu estou querendo falar com ele. Tem um tempo. Será que ele não está me vendo? Eu que não. Aí na... Na... Na live... Parecia que eu estava dentro da sua casa aí. Estava junto com você. Você foi arrebatado de espírito. Aconteceu isso comigo também. A primeira vez eu fiquei igual a você. Primeira vez que aconteceu isso comigo. Eu me lembro que minha mãe trabalhava numa barraca de cachorro quente. Eu morava na Rua Punheta, número 107, lá em Madureira. Até hoje o meu padrasto mora lá. E... E a gente tinha uma barraca de cachorro quente. E... E na mesma hora eu estava orando, orando a Deus. Eu queria uma experiência com Deus sobrenatural. E eu queria... Eu sempre fui apaixonado pelo lado espiritual. Eu sempre fui apaixonado pelo lado... Do mover. Que eu não consigo ser negócio de... De servir a Deus à distância. Igual eles fazem. Eu não consigo, não. Comigo é... Eu sou muito intenso. Comigo é... Eu sou muito intenso. Se eu vou botar a mão, eu vou botar a mão pra... Dar o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor. Aí eu comecei a buscar, buscar, buscar. Eu me lembro de uma vez que eu era adolescente. Eu me lembro que... Deus me encheu com uma unção tão grande, tão grande, que eu caí. Cara, na verdade, eu não sei nem se eu caí, se eu fiquei de pé, se eu sentei. Eu não sei. Porque eu me lembro que eu desci... Eu desci... Até onde minha mãe estava. Eu via tudo como se eu tivesse, mas eu não enxergava o meu corpo. Então eu sabia que eu estava ali, mas eu não conseguia me enxergar. Então é igual você. Ninguém me enxergava, mas nem eu me enxergava. Nem eu me enxergava, mas eu enxergava o meu corpo. Eu estava ali. Na visão eu estava frente a frente com vocês. Você passava do meu lado, assim, e eu falava aí, não está me vendo. O que não? O que é que está... E assim, então... Mas não sabe até maior. Quando eu voltei dessa experiência, aí eu fui correndo de verdade. Até onde minha mãe estava, estava acontecendo exatamente o que aconteceu na minha visão. Foi a minha primeira experiência em quesito de sair do meu corpo. Olha só. E é surreal. Se eu falar para você que eu tenho essa experiência constante, é mentira. O que eu tenho constante, eu falo. Por exemplo, os dons espirituais. Por misericórdia de Deus, o Senhor me prestou todos os dons espirituais. E tem desenvolvido muito, tem falado muito através dos vasos, tem desenvolvido o dom de sinais de maravilha. E eu creio que eu tenho que desenvolver, é o que eu tenho buscado para me desenvolver mais. Mas o dom que eu recebi primeiro, que Deus começou a me usar, foi o dom de profecia. Então, até hoje, o dom mais desenvolvido é a profecia. Todos os cultos. Eu falo culto de libertação, culto de cura, culto de palavra. Mas todos os cultos Deus fala. Todos os cultos Deus revela. Todos os cultos Deus fala em profecia de uma forma poderosa. Então, virou do meu cotidiano. Todos os dias. Todos os dias, Deus fala. Todos os dias. Eu creio, Deus é fiel demais. Eu comentei que eu comecei a te seguir tem uns dois anos e pouquinho. Eu ia na igreja que, como se diz o outro, era muita doutrina. Ah, não pode usar bermuda, essas coisas assim, sabe? Aí eu comecei a ver, eu comecei, eu sempre fui puxar, depois que eu me converti, eu achava top, achava, não acho, top. Libertação, como Deus te usa em revelação, essas coisas assim. Aí eu comecei a pesquisar. Aí eu peguei e vi, eu vi Deus te usando, eu comecei a te seguir. Tipo assim, eu sei quase que de cor todos os seus testemunhos que você fala, direto, direto, direto. Aí eu comecei a te seguir. Aí eu lembro que você falava que dormia de roupão, de roupa social, essas coisas assim. E era aquele sistema, tava preso no sistema religioso. O meu look era esse, o meu look era uma sandália baiana, uma calça social, uma camisa de manga e uma toalhinha na mão. Porque eu achava, me ensinaram assim, me forçaram a ser assim, falaram que se eu não dormisse assim, o anjo não me visitava. E eu, como não conhecia a Bíblia, acreditava em muita gente. Porque quem fala que o anjo não visita se eu dormir de bermuda, meu amigo. Então, quando Jesus voltar, tu estiver tomando banho e lascou pra você, né? Eu só falava, para aí na boca. Fica aí um minuto, só pra botar minha roupa aqui, porque eu tô pelada. Ah, meu irmão. Então, tipo assim, mas na época, como eu não tinha conhecimento bíblico, eu não tinha argumento. E vai fazer o quê? Entendeu? Quando você conhece a Bíblia, você quebra esse sistema dogmático que você confronta. Você fala, então me mostra na Bíblia. Ah, não, não, não. Entendeu? Então, é onde eu falo pras pessoas. Aí alguém fala, o único versículo que esses religiosos usam é ser de santo em toda a tua maneira de viver. Verdade. Em todas as maneiras de viver, toda. Aí alguém fala assim, tá vendo? Então, você tem que ser santo na vestimenta. E quem diz que usar terno e gravata traz santidade? Se fosse assim, político não roubava. Que todo mundo trabalha terno e gravata lá dentro? É bem ser santo. A roupa não dá santidade? Claro que você não vai usar nenhuma roupa vulgar. Claro que você não vai usar nenhuma roupa com esse intuito. Ah, eu vou pra... Ah, então se é assim, vou usar um fio dental e vou pra praia. Não, aí você quer abusar. Porque tem gente que o problema é que não tem domínio próprio. Tem gente que é melhor... Tem gente que não vai pra praia e fala que não vai porque é pecado. Mentira. Tem gente que não vai porque se conhece. Então é melhor nem ir. Porque não é que a praia é pecado. É porque você que não sabe se comportar. Tem gente que não vai pra festa e fala assim, não, não vou pra festa mais na minha família porque é pecado. Mentira. É você que vai e passa vergonha. Chega lá, bebe, dança, faz o que não devia. Então o problema não tá nas coisas. O problema tá nas pessoas. O problema não tá nas... Ver televisão é pecado? Não é. Se botar pornografia pra ver, vira pecado. Por que que vira pecado? Porque você tá usando a televisão pra fazer um veículo pecaminoso. Como usam a internet pra fazer um veículo pecaminoso. Como usam inúmeras... Porque quando alguém quer pecar, meu irmão, eles criam meio, ideia, jeito. Eu tô falando pra você. Quando a pessoa tá no mundão, o diabo quer colocar a pessoa na prostituição. Meu irmão, o diabo traz bandeira pra pessoa ter relação sexual aonde for. Na mata, na floresta, no meio do estacionamento, debaixo de não sei de onde. E o cara não sabe nem o que tá ali fazendo. Tá comendo o prato do diabo. E ali tá pecando, achando que ninguém viu. Então não tem lugar. Não tem... Tudo a pessoa usa quando ela quer usar pra pecar, pra errar, pra vacilar. É ou não é? Verdade. Então é o que eu falo pra você. A Bíblia vai dizer sobre o domínio próprio. Quando você recebe o Espírito Santo, quando você mortifica a tua carne e vivifica teu Espírito, se cumpre em você, Gálatas 5. Fazendo que as obras das carnes venham a ser mortificadas e os frutos do Espírito reacendam, acendam na tua vida. E quais são os frutos do Espírito? O fruto do Espírito, ali é mansidão, benignidade, bondade. E vai falar sobre o domínio próprio. Eu ter domínio próprio. Eu não ser dominado por nada, mas eu dominar tudo. Eu não ser controlado por nada, mas ser controlado por tudo. Tem gente que reclama de alguém que é controlado pelo vício do cigarro. Aí o outro reclama que é controlado pelo vício da bebida. E às vezes quem tá reclamando é viciado no café. Qual é a diferença? É viciado na internet. Qual é a diferença? É viciado... E você tá entendendo? Onde que tá na Bíblia? O pastor vai beber café é pecado? Ué, não entendi. Não, é. Eu tô falando do vício do cigarro. Porque a Bíblia fala sobre o vício do cigarro, mas o café não fala. Porque não tá escrito não beber café e também não tá escrito não fumar cigarro. Mas tá falando sobre o vício. Então, entra como o pecado do vício porque a pessoa tá sendo dominada e deixou de ser dominador. A pessoa virou escrava. É escrava disso agora. Não consegue viver mais sem. A única coisa que você tem que ser dependente é da presença de Deus. Então, o que que acontece? Pra que as pessoas possam entender... A pessoa, quando ela entra no vício, da mesma forma que a Bíblia não tá dizendo não fumeis, não tá dizendo não beber café. E tem gente que é viciada. Tem gente que se não beber um café fica cheia de dor de cabeça o dia inteiro. Você tá entendendo? Verdade. É ou não é? Tem gente que quando deixa de fumar começa a ficar com dor de cabeça, tremedeira, fica irritado. Ou seja, o que a gente vive é num país hipócrita. Aonde pessoas sujas falam de outros que são mal lavados. É tudo ruim. É tudo precisando ser humilde. É ou não é? Eu vejo tanta gente que é talentosa perdendo por causa de prepotência. Teve um... Teve uma vez, quando eu me converti, meu irmão, ele é usuário, sabe? De droga, essas coisas assim. Aí eu ficava assim... Ah, ele não se liberta porque não quer. Ficava aquele trem, sabe? Julgando ele. Aí, eu... Todos nós temos uma fraqueza. Eu, na minha fraqueza, quando eu... Quando eu caía, que eu fraquejava, teve um dia que eu me sentei do lado dele. Ele é mais velho do que eu. Eu sentei do lado dele. Eu fui e perguntei a ele. Você quer se libertar? Aí ele falou assim, eu quero. Aí ele ainda falou assim comigo. Mas eu não consigo. Aí, Deus veio no meu coração e trouxe o meu pecado, a minha fraqueza. E me mostrou. Ele falou, tá vendo? Você julga ele por isso. Mas olha você. É dessa forma, entendeu? É isso aí. Verdadeiramente, você ouviu a voz do Espírito Santo. Porque é assim que ele fala. É assim que ele fala. Porque quando eu era religioso, eu entrei dentro do sistema do padrão. A igreja me colocava... O quê? Para andar de calça? Então, eu vou andar de calça. Eu segui o padrão. Eu sempre fui assim. Igual o exército. Eu sempre fui assim. Eu nunca servi. Mas na época, eu era garoto, eu fiz um negócio chamado Embaixador de Cristo. Uma igreja aqui em Caxias, que era igual um exército. Você via lá. Eu achava maneiro isso, sabe? Eu era adolescente. Enfim. Até na igreja Batista. Tem até hoje na Caxias essa igreja. Então, o que acontece? Eu, quando boto a mão nas coisas, eu boto a mão para fazer com excelência. Então, quando me deram essas regras, o que eu fiz? Beleza. Não via televisão. Cortei tudo da minha vida. Só andava de calça. Era zombado na escola. Não queria saber. Se mandasse... O que mandar... Eu queria obedecer. Eu queria Deus. Falasse que era para ter mais Deus. Andando de cabeça para baixo. Tem me vendando de cabeça para baixo. Se falasse que era para ter mais Deus. Andando de calça, eu boto calça. Casaco, eu boto casaco. Óculos, eu boto óculos. Peruca, eu boto peruca. Boné, eu boto boné. O que eu tinha que fazer, eu faço. Agora, eu na época acreditava. E nunca tinha visto o resultado. Só que eu fazia. E quando eu fazia assim, sabe o que eles me ensinaram a ser? Uma hipótica. Por quê? Porque como eu fazia esse sacrifício, eu achava que todo mundo que queria servir a Deus tinha que fazer o sacrifício igual a mim. Então, eu conhecia muita gente que era da mesma fé que a minha, mas por não viver do jeito que eu vivia, eu julgava as pessoas. Até que Deus apareceu para mim. Vou falar uma coisa para você. Deus apareceu muitas vezes na minha vida para chamar minha atenção. Só que Deus só chama a atenção minha uma vez só. Uma vez só. Deus só chama a atenção minha uma vez só. Não precisa falar duas vezes, não. E eu mudo na hora. Tudo. Eu não tento nem questionar. E na época, eu tinha essa mania. Entendeu? Ah, tudo é crente, não. Quer andar igual mundano? Olha aí, ó. Deus me livre. Então, eu começava a julgar todo mundo, julgar todo mundo, até que Deus apareceu para mim e me mostrou da mesma forma que você de forma diferente. Dizendo que é astúr. Né, astúr. Ou seja, você estava julgando o teu irmão, sendo que você também é prisioneiro de outra coisa. É viciado também, só que não em drogas. Mas é viciado. E outra coisa. Foi justamente nisso aí, porque, tipo assim, eu ainda comentei lá, assim, eu fui... Eu até comentei lá no comentário que eu era... Igual o apóstolo... Que eu era saulo antes de ter o encontro com Jesus. Eu era perseguido. Beber, não fumar. Tô ouvindo. Essas coisas, aí eu falava assim, não, eu não sou pecador, não sei o que que tem. Aí, a hora que eu fui conhecer a palavra, eu fui ver que eu era tão pecador quanto os outros. Mais. Entendeu? Não, 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 não. Muito mais, é. A palavra que eu ia falar mais, sabe por quê? Mais isso. Se o maior pecador que você conhece não é você, então você precisa se conhecer mais um pouco. Porque o maior pecador que eu conheço sou eu. Porque você convive com você. Você convive com você. 24 horas por dia. Então... Olha pra você ver que tremendo, pastor. Tive um dia de... Essas experiências de Deus falar através de mendigo, dessas pessoas assim, Deus usou uma criança de... Acho que no máximo, no máximo, quatro anos de idade. No máximo. Pra falar comigo. Eu tava numa obra, trabalhando... É, no máximo, quatro anos. O que uma criança de quatro anos... Eu acredito. Ontem aqui. Ontem, quando acabou a live aqui, a filha do Fabião deve ter uns quatro, cinco anos. Uma menina pequenininha. Na hora que eu tava fazendo a live com vocês aí, Deus tava me tomando de uma forma tão poderosa que acabou a live entregando profecia aqui dentro. Ontem a live podia arrepiar. Todo mundo mandou testemunho. Quando Deus me usou e profecia pro pai dela, escuta aí, quando Deus me usou e profecia pra família dela aqui ontem, madrugada, a menina olhou e falou no ouvido do pai assim, ó. Pai, eu vi um anjo tudo de branco no meio dos dois. No meio de vocês dois. Aí eu tô aqui, ó. Aí eu tô aqui, ó. Aqui na frente, né? Aí a menina tá falando, eu tô aqui, ó. ouvindo, ela com chichado, né? Aí eu falei, é o quê? Aí o pai falou, fala pra ele, pode falar, fala em paz alta. Ela com vergonha. Não, fala, pode falar. Eu vi um anjo, todo de branco no meio de vocês. Olha que poderoso. Forte. E eu sempre, quando tô fazendo a live, eu tenho visão. Ontem eu senti muito a glória de Deus, mas meus olhos não se abrem. Foi a minha audição. Quando Deus, Deus falou comigo muito forte o outro convido. Muito forte. E ontem eu não vi o anjo, mas eu ouvi a voz de Deus e tinha presença e Deus abriu os olhos da menina. Ou seja, até quando meus olhos não se abrem, Deus abre da criança pra mostrar que tem um anjo aqui dentro. Então é muito incrível o sobrenatural de Deus. Aonde Deus chega, toda vez que Deus tá chegando pra falar comigo, primeiro eu começo ver os anjos. Há uma guerra muito grande espiritual. Sempre. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Então quando você, a gente já começa já com a batalha. Eu tenho medo de guerra, eu já venho com a espada, tá ligado? Eu já venho rodando a espada quando eu vou fazer a live. Estilo da guerra. Eu já sei que é faltar de luz, eu potei, tá ligado? Na revelação de uma mulher, a mulher se manifestou no ao vivo. Tipo, o seu demônio. Faltou luz na hora aqui no condomínio. Eu vi, eu vi, gravei, enviei pros meus amigos aqui, pros incrédulos. Aí tem gente que vê uns filmes, botaram um filme de terror pro pessoal pra ver. Aí eu passei aqui atrás, tava vendo o pessoal com medo. Eu comecei a rir porque eu achei engraçado. Falei, caramba, tá com medo disso, você vê o que eu vejo, sentiu o que a gente... É ou não é? Lascou. Então tipo assim... Aí eu, ó Pasto, deixa eu só acabar de contar esse testemunho. Aí eu tava dentro da obra, eu fui e falei assim, eu vou dar um aí de lá fora, porque eu tava trabalhando na avenida, lá no, aqui no, onde que eu moro. Tem uma avenida principal, aí tem shopping, tem essas coisas. Aí sempre passam as mulheres fazendo caminhada, essas coisas. Aí eu, na minha mente, eu pus assim, eu vou ali fora, eu vou ver uma mulher passando, eu já era convertido. Aí eu falei assim, eu vou ali fora ver. Aí na hora que eu pus a cabeça pra fora da porta, assim, veio um, um, simbolizando, tipo assim, o pai da menina, o pai, uma menina mais ou menos, o pai da sua altura mais ou menos, sabe, a criança, a filha dele deve que bate mais ou menos, assim, na cintura dele, e o menininho, uma altura assim, assim, de quatro anos, mais ou menos. O menino olhou, tava de mão dada com o pai, com o pai, com a irmã, o menino olhou dentro do meu olho, e falou com aquela autoridade, assim, vigia. Na hora, assim, meu corpo arrupiou todo, assim, aí eu comecei a rir sem graça, você vigia. Isso, desse jeito, aí eu comecei a rir daquele, sabe, na hora, assim, eu falei assim, é, que que o menino falou, aí eu comecei a rir, aí na hora que eu, que falou vigia, eu senti Deus falando através da boca dele, e assim, detalhes, tanto o pai da menina, quanto, quanto a menina, nenhum dos dois veio falando nada comigo, tomou a boca dele na hora, falou, esse é um andar normal, nem olhou pra trás, nem nada, aí eu, eu tenho um amigo aqui, um irmão da igreja aqui, ele é, ele é muito espiritual também, cheguei e contei pra ele, na mesma hora, testificou, o cabelo dele arrupiou todo, e eu também, entendeu, foi, foi forte demais, Deus falou, faça a paz comigo, assim. Olha só, eu acredito, é experiência, quem, quem conhece o mundo espiritual, vive frequentemente isso, vive frequentemente isso, então você vê, e a batalha espiritual contra a tua vida, pra você estar sempre buscando a Deus, e você falou de um assunto, por isso que eu demorei tanto com você, eu vou chamar até outra pessoa agora, que já tá tanto tempo aqui, junto, começando, mas, eu demorei com você, porque eu achei interessante essas perguntas, essas dúvidas, porque isso aí, o que você foi humilde pra falar aqui, muita gente tem essa humildade, quando você julgava teu irmão por uma coisa que ele fazia, reconhecendo que você só tava na igreja, mas também tinha as suas pendências, então, eu acho que crente, crente nenhum, nenhum, tá, crente nenhum, tem legalidade, poder, autoridade, pra falar da vida de ninguém, e eu acho que, você se é alguém que tá falando, se afaste dessas pessoas, bloqueia essas pessoas, exclua essas pessoas, porque a Bíblia vai dizer, se possível for, vive em paz com todos, se possível for, mas não é possível viver em paz com todo mundo, então, tem gente que se não é, aquele que não se ajunta, se espalha, quem não é por nós é contra nós, então, é verdade, então, fique atento, sabe por quê? Porque existem pessoas que vêm, pra fazer mal pra você, agora eu tô falando com 2.600 pessoas aqui também, existem pessoas que vêm pra fazer mal pra você, porque Deus tem os seus enviados, mas o diabo tem seus mensageiros também, você tem que identificar quando é mensageiro e o diabo, sabe por quê? Porque a mensagem só faz efeito em quem acredita, tem gente que é tão mentiroso, que a gente escuta as coisas e a gente nem acredita, pode ser até uma verdade e a gente nunca acredita, tem gente que mente tanto, que fala uma verdade e a gente não acredita, tem gente que mente tanto, que vai falar uma coisa pra mim, que eu entendi, que eu não acredito, é mentiroso, eu sei que é mentiroso, eu não acredito, mas é uma verdade, mas mente tanto que nem sente, eu não vou mentir, então, tem gente que mente tanto, é ou não é? Verdade, tem uma fala que você fala direto, que a verdade, a mentira só dura quando a verdade não chega, então, tem que viver na verdade, eu era um tipo, então, tipo assim, às vezes, eu entro no Facebook, eu bloqueio esses camaradas, que falam que me seguem, super fã, admiro teu ministério, mas se comporta de forma errada, eu não quero nem perto, aí eu entrei no Facebook, uma mulher colocando, escraxando, vou botar foto de fulano aqui, porque eu não sei o que, fulano de tal, porque eu não sei o quanto, aí começa, tem gente que vai na igreja, depois que sai do culto, vai não sei pra onde, tá se escondendo dentro da igreja, é melhor fraquinho lá dentro, do que foge na mão do diabo, tem gente que tá na igreja lá, e tá indo pela primeira vez, pela primeira semana, não tá indo na igreja, pra entrar na igreja hoje, mudar amanhã, tem gente que muda, tem gente que não é assim, cada um tem um processo com Deus, a pessoa tem poder de libertar outra pessoa, então não cobra, se não tem poder pra libertar, não cobra de ninguém, deixa que o filho liberte de verdade, eu acho que, tem muito crente linguarudo, que falam muito, e o problema não é o que eles falam, é o bobo, que para pra ouvir, então não tem que ser um bobo, quando alguém fala mal de mim a cerveja, aí eu não acredito que Deus te usa em verdade, não vê, não assiste, não se aproxima, o problema é teu, eu vou continuar revelando, vai vir aqui ó, a multidão, tá no nosso culto, continua recebendo, todo o culto, se eu tivesse nada pra passar, eu ficava preocupado, e meu Deus, e agora, e no próximo, tem revelação na live, tem revelação, aonde tiver revelação, tua mãe mesmo, falou que era evangélico, tava ali rindo, 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 começou a chorar, quando eu comecei a falar, só falei um pouquinho com ela, e você viu, então acabou, então, tipo assim, quando você tem o poder de Deus, na tua vida, você sabe, que te garante é Deus, ninguém pode tirar, então você não tem que ficar gastando tempo, tentando provar pros outros, você não ganha nada, aí, eu não acredito que eu sou homem de Deus, aí eu próprio sou homem de Deus, eu ganho o que com isso? Teve um que eu envergonhei, irmão, ah, Deus não envergonha ninguém, Deus não envergonha ninguém, eu não sou Deus, tá, então, não vem me comparar, teve um que eu envergonhei, sabe por quê? Porque tava no meio, acabou o culto, tava lotado, eu falei, não, dava um monte de cansado, falei, eu soubeiro, vou orar, ninguém pede oração no final, tá, quer admirar, meu ministério pode admirar, idolatrar não, não divide a glória dele com ninguém, Deus me usou, foi um dia todo no culto, falei, acabou o culto, não vem invalidar o culto não, ah, mas ele tem uma oração de uma forma emergente, então tem gente que jejua, paga preço, sobe um monte, que eu boto lá, o beiro pra fazer isso, pra orar de barra, dá um são, ah, eu quero a oração do pastor, ô Leonardo, vou vir pra IPTM achando que vai ter mordemia comigo, que não vai, entendeu? Aqui tem lei, não é o meu nome que tá na parede lá não, IPTM é o sonho de Deus realizar na minha vida, eu só represento o ministério, não tá meu nome lá, é IPTM, tá Leonardo Salle, igreja do Leonardo Salle, não tá, que o Leonardo Salle um dia que morrer, continua IPTM, 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 quem vai estar na, que Deus mantenha, até, eu acredito que eu sou da geração do arrebatamento, mas se eu não for da geração do arrebatamento, você tá entendendo? Então, é o que eu falo pra você, existe pessoas, irmão, infelizmente, infelizmente, que param, porque escutam críticas, aí, o camarada chegou no final do culto, falou, vou terminar, chegou no final do culto, a mulher, pastor, olha pelo meu marido, e ele, todo bem aparentado, todo bem arrumado, tem um carrão lá fora, olha, eu falei, não, irmão, os obeiros vão orar, vamos chamar que o obeiro vai orar, ele passou a hora, porque ele não acredita, ele, vamos embora, mulher, já falei que você é tudo mentira, aí, eu peguei, não fez todo mundo, eu falei, se eu provar pra você que é verdade, aí, se tu provar pra mim que é verdade, eu passo a acreditar, eu falei, então, não vou provar, não vou provar, por quê? Por quê? O que eu vou ganhar com isso? Você passa a acreditar, não passou a acreditar, e você que ganha, eu perdi, aí, se tu fizer, eu pago o aluguel da igreja, não fez todo mundo, falei, então, Deus me usou a revelação pra ele, eu só parei quando ele tava caído, de bruxo no chão, chorando, acabou a revelação, falei, e aí, vai pagar o aluguel? Não, eu vou entrar em contato com você amanhã, pra pegar o número da conta, nunca mais pagou, só pra mostrar que é bobão, aí, tava lá nos cultos lá, que não tinha dinheiro pra pagar o aluguel, que se engrandecer, aí, não perdi um culto, entendeu? Lá de São Paulo, é forte, só foi esse que o povo paulista é uma benção, mas esse, esse paulista, esse, foi bobão, esse. É igual, é igual eu fico vendo os outros falar mal do seu ministério, falar isso, falar aquilo, mas, as pessoas criticam a gente, mas não sabem, manda fazer igual, é só isso. Então, mas eles não vê, a hora que você entra dentro do seu quarto, e ora a Deus, entendeu? A sua intimidade com Deus, ninguém vê isso. Eu não sei nem quem são eles, irmão, que fala mal de mim, eu não sei nem, eu nunca vi, eu não sei nem quem é, eu não sei nem onde mora, tá ligado? Quem são? Mas só alguém tá falando mal de mim, quando eu vou abrir, quem é? Eu falo, caraca, nem eu sabia, tu tá me mostrando agora, você tá entendendo? Então, tipo assim, se as pessoas não sabem quem você é, porque não te conhecem, como é que vão ver, não vai nada. Se perseguiram o Senhor, não vão perseguir, eu não sou uma pessoa foda real, eu nunca vou esperar, eu nunca, posso voltar com 78 anos aqui, eu vou estar com 90, velhinho. Oi, meus irmãos, ó Senhor, eu nunca vou esperar, ser assim. Sabe por quê? Porque ninguém aceita, sem antes ser rejeitado. Provavelmente, 2.700 pessoas que estão na live comigo aqui agora, que eu entrei sem avisar, de 2.700 pessoas, muita gente, antes de hoje me seguir, e de admirar, já me julgou. E ela, não é crente não, como é que se veste, e ela, não vou muito pra cara. E depois que vai conhecendo, muda. O que fala mal de mim, é só de tempo, porque o tempo mostra quem é quem. Se Deus não é na minha vida, o tempo vai mostrando. Se Deus não é, o tempo vai mostrando também. Ninguém foge. Verdade. O pastor, a minha dúvida, na verdade, na palavra do Senhor, fala que, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí, justamente nessa fraqueza, eu fico me cobrando muito. Eu sou do tipo de que me cobro muito, concernente a isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Me mostra um homem que não tenha uma fraqueza. Tu quer ser único? Eu não existe. Então, tu quer ser único. Tu tá falando que você tem uma fraqueza, tem uma fraqueza. Essa aí é dependência, pra você mostrar quem você é, pra nunca querer se exaltar, independente de onde Deus te coloque, o que Deus passa na tua vida. Reconheça que tu é fraco. O próprio apóstolo Paulo falou, quando eu penso que tô fraco, eu tô forte. Como é que o apóstolo Paulo, o maior escritor de quantidade de livros, do Novo Testamento, que é o Brit Radachá, vai falar que pensava que tava fraco. Se Paulo pensava que Dias tava fraco, eu penso que, se Paulo falou, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Como é que o cara fala que não faz o bem? Maior implantador de igreja. Nós somos da geração paulina, nós fomos o gentil enxertado na videira verdadeira, como a Bíblia vai dizer, meu amigo, meu amigo, se ele vai dizer, foi-me posto um espinho na carne, pra que eu não viesse ser soberbo com as revelações que tenho recebido. Meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Três vezes incomodado, olhei o Senhor e disse, Paulo, minha graça te basta, favor é merecido, é o que eu falo pra você. Todos nós, todos nós, temos fraquezas. Que lutamos contra ela. Ter fraqueza não quer dizer que vai ceder. O que faz você ser homem de Deus não é perder a vontade, é ter vontade e não fazer. Pegou? Ser quente, cheio do Espírito Santo, não é ficar duas horas no culto marchando, pulando e falando em língua e rodando, não. Ser quente, cheio do Espírito Santo, é quando o diabo coloca a bandeja na tua frente, dizendo assim, ó, eu sei que tu gosta. Pega. Você vai dizer, quero não. Pegou? Ser cheio do Espírito Santo, é Jesus ter passado 40 dias de jejum, tá com fome. A Bíblia diz, e temos Jesus fome, que aparece na hora, fome, o diabo, tá com fome? Então transforma essa pedra em pão. Jesus vai dizer, não só do pão viverá o homem. Em outras palavras, Jesus tava com fome, ele não queria pão. Não só do pão vive o homem. Eu preciso do pão. Não é só do pão, não. Assim, de todas as palavras que saiu. Ele concluiu o propósito dele. É o que eu falo pra você. Sempre vai ter vontades, sempre vai ter tentações, e cada um, a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, porque Deus não deixa ser tentado pelo mal. Cada um é tentado pelas suas próprias cobiças, desejos, vontades. Cada um tem uma fraqueza. E cada um vai ter que lutar contra si. Tem gente que tá olhando aqui que a fraqueza é homem, a fraqueza é mulher, a fraqueza é dinheiro, a fraqueza é vaidade, a fraqueza é glamour, a fraqueza é alau, oba, fifi, focoqueiro. Alguma fraqueza, bebida, não pode ver uma bebida, não pode ver um cheiro de cigarro, alguém vai ter uma fraqueza. E o que vai fazer você conseguir romper em Deus é quando você lutar contra você e vencer essa guerra. O problema é que tem gente que vence qualquer tipo de guerra, menos a dele. Tem gente que discute com a esposa, vence, discute com o patrão, vence, discute com os amigos, vence, mas perde pra si mesmo. E a pior derrota de Davi foi dentro da guerra que ele enfrentou ele mesmo, porque ele era ótimo do lado de fora pra guerrear, mas perdeu na sua própria vontade, carnal. Verdade. Então, é o que eu falo pra você, nós somos seres humanos. não é negócio desses crentes fanáticos aí não, que eu tô na igreja e eles fiz que ser santo aí hoje, não é nada. Passar o peito fino não fica um, não fica um. Todo mundo, alguém assim olhar e falar assim, e tem pra que todo mundo tem? E foge, e luta. Aí a gente, você não sabe, foge da aparência do mal. Sabe por quê? Três fraquezas, de três reis, de três homens aqui, a fraqueza de sanção, de Salomão e de Davi, foi mulher. Sim ou não? Ele queria ali se relacionar, talvez a vaidade dele, a fraqueza dele. Eu tô falando de Davi, o rei mais santo, eu tô falando de Salomão, o rei mais sábio, eu tô falando de sanção, um homem mais forte. Então, eu falei de forte, pega aí, eu falei de força, sabedoria e santidade. Davi não era um homem segundo o coração de Deus? Três homens, força, sabedoria e santidade. Três caíram. Mas eu conheço um que não caiu, qual o nome dele? José. Porque correu. Então, a Bíblia me ensina uma coisa, tem coisa que nem a força, nem a sabedoria, e nem a santidade me ensina a enfrentar. Tem coisas que a Bíblia me ensina a correr. Todo mundo que encarar de frente as coisas, eu vim pregar pra você de sinôncio, escapa-te pela tua própria vida. Corre. Mete o pé. Sabe por quê? Jesus nasce, Herodes quer matar Jesus. Jesus não é o Messias? Por que não mandou uma legião de anjos matar Herodes? Não. Quando Jesus é criança, o Evangelho diz que ele se esconde no Egito. Por isso que todas as cidades que tentaram contra o povo de Deus, Deus destruiu. Deus destruiu o Cananeu, os Amorreus, os Cananeus, os Jebuseus, tudo que é com eu. Agora, por que Deus não destruiu o Egito se o Egito foi um povo que se levantou contra o povo de Deus? Porque quando Jesus era criança, Herodes, o rei Herodes, queria matar Jesus. Então, ele vai ter que se esconder no Egito. Ele, o pai, José e a mãe, Maria. Tá bom? Até Herodes morrer. Pegou a visão? Porque até Jesus teve que se esconder. Ele ia se esconder dentro de uma caverna. A Bíblia vai dizer que Deus manda ele se esconder no ribeiro de Querite. A Bíblia diz que Moisés fica escondido três meses antes de ser colocado no cesto. Pegou ou não pegou? Amém, pastor. Não tem hora na nossa vida que a gente tem que correr. Existe hora na nossa vida que a gente tem que fugir. Existe hora na nossa vida que a gente tem que se esconder. Então, vamos lá. Exemplo. Ir na praia é pecado? Eu gosto de ir na praia. Eu amo uma praia. Só não gosto de praia fria. Mas eu amo uma praia. Angra do Geis. Eu amo a praia de Angra. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu já fui em Cancun. Mas eu ainda gosto mais da praia de Angra do Geis. Tu crê nisso? Sim. Então, água quentinha. Beleza. E Cabo Frio também é muito bonito. Mas eu acho água gelada. Mas, Angra, água, eu vou, eu gosto. Pra mim, uma terapia, eu já falo nisso muito tempo que eu não vou. Então, ir na praia é pecado? Não. Eu consigo ir de boa. Tem gente que não consegue. Eu não vou pra praia pra ficar na multidão. Eu gosto de ficar no meu lugarzinho. no meu reservadinho. Você tá entendendo? Se tiver gente ali de boa. Agora, existem pessoas que não podem ir numa praia. Não se controla. E que não sei o que. Então, não vai. Eu posso passar na frente de milhares de barras. Eu posso parar pra conversar com quem for. Prega até o evangelho. Que não vai dar uma pontada de vontade de beber. Por quê? Porque eu odeio o gosto de álcool. Você tá entendendo o que eu tô falando? Sim. Meu irmão, me dá um Coca-Cola, me dá um refrigerante, que eu bebo. Legal. Me dá um suco aí de... Que eu amo suco de... de laranja com abacaxi. Com abacaxi não. Com maracujá. Eu amo junto. Agora, eu não gosto. Eu vou pregar. Não é minha fraqueza. Só que tem gente que não pode passar na frente de um bar. Porque passou na frente de um bar, sentiu o cheiro da bebida, tremeu. Aí eu quero. Aí eu quero. meu Deus do céu. Não vou beber, não vou beber. Oh, bebi. Então, a pessoa tem que se conhecer. Eu acho que o... Quer conhecer Deus? Se conheça. Quanto mais você se conhecer, você vai conhecer Deus. Sabe por quê? Porque quanto mais você se conhece, você luta contra você, você faz a vontade de Deus. Porque quanto mais eu melhoro, quanto mais eu me ajudo, eu consigo ajudar as pessoas que estão em minha volta. Por isso que eu sou uma pessoa que eu falo, vamos fazer o jejum? Eu tô fazendo também, porque eu não tô aqui pra ensinar não. o professor ensina. Entendeu? Verdade. O professor fala, vai. Isso. Eu sou líder. Eu tô dizendo, vamos. Eu não tô mandando ninguém pra guerra, não. Eu tô dizendo, eu tô indo, eu tô na linha de frente, vambora. Entendeu? Eu sou uma pessoa que eu tô ensinando e tô treinando. O seu exemplo arrasta um monte de gente, né, pastor? Bastante jovens, bastante pessoas, bastante pessoas. Mas eu acho que o maior exemplo é que as pessoas veem por causa do dom, cada um são da virtude. Mas quando conhecem o meu ministério, as pessoas, não tô falando do pessoal da internet, são pessoas que vão lá no culto físico. Muita gente vai por causa do dom, chega lá e fica por causa do ensinamento, por causa da palavra, a pessoa é transformada, a pessoa é mudada, porque... Eu acho tremendo. O povo só tá cansado de viver o que os homens criam, inventam. Mas o que a Bíblia manda, não tem pra onde fugir. Não tem nem pastor Leonardo que vai dar um jeitinho. Não, a Bíblia manda é Bíblia e acabou. Não tem. A Bíblia fala, não matarás. Ah, não, mas você... Meu irmão, não matarás, não furtarás e acabou. Entendeu? Uma dessas igrejas que tipo, não, não tem esse negócio não. Entendeu? Passar a mão na cabeça dos outros, de pecado, por causa de dízimo, por causa de oferta, e bota em cima do altar e chama de... Aqui não tem esse negócio não. Não tem mesmo. Entendeu? Eu creio. Meu amigo, foi um prazer conversar com você. Foi um papão. Foi um prazer. Eu bati um papão contigo. Eu bati um papão contigo. Eu acho que pelo tempo que eu fiquei tentando entrar em contato com você, valeu. Você tá... Eita glória. Vai lá. Deus abençoe a sua vida. Vai lá pro culto. Amém, pastor. Bom, pastor. Eu continuo orando pela tua mãe. Você viu como ela chorou, como ela recebeu? Começa a colocar as lives pra ela ver. Começa a botar... Você vê como é que... Vai ser uma alma fácil pra injetar fé e fazer buscar a Deus de uma forma muito poderosa. Vai ser mais crescido. o tremendo, você sabe o que que é? Tem hora que... Tem igreja que você vai lá porque você vê santidade nela. Aí te atrai. Mas a mesma santidade... Para com isso. Para com isso. Que santidade você vê? Não, pastor. Santidade de ninguém. Só Deus. Porque ninguém é santo. Só Deus santifica. Santo é Deus. Ele nos santifica. Desde o momento que você entra na igreja. Pode ser a igreja do véu, do roupão. Caramba as quatro. Desde o porteiro em cima do altar é o imperfeito. E você é o imperfeito que tá ali indo. Porque se você não for imperfeito não vai pra nos estragar. Porque todos nós somos imperfeitos. Desde quando você chega no culto da porta o altar é imperfeito. E o que que eu vou fazer no meio dos imperfeitos? Eu sou imperfeito também. Fazer a mesma coisa que eu faço. Eu sou imperfeito buscando a perfeição do divino. Eu não sou um imperfeito conformado. Eu sou um imperfeito que estou eu não mudei mas eu estou mudando. Eu estou em aperfeiçoamento porque aquele que começou a boa obra é fiel pra completar até a vinda de Cristo Jesus. Então ele vai completar. Eu vou falar uma coisa pra você já mudei muito. Já mudei foi muito. Até meus 29 anos vou falar uma coisa se eu continuar no processo da mudança e me entregar a Jesus ter essa humildade que Deus sempre me deu meu amigo meu amigo meu amigo nada nada para nada nos impede. Você tá entendendo? que só a gente pode lascar tudo. Então se você se policiar examinar o homem a si próprio vigiar você você vai pegou? Amém. Então esquece o negócio que vê a santidade nos outros porque quanto mais você bota expectativa são essas pessoas que te frustram. Você bota uma expectativa tão grande na vida de um homem e fala ele é fã que se frustra. Sabe por quê? Porque na época me proibiram de ver televisão porque na igreja que eu ia falar que televisão era do diabo na época há tempos atrás. Aí eu não via. Aí quando Deus começou a me usar de uma forma poderosa eu comecei a dirigir culto e tal aí o pastor viu que eu eu sempre qualquer culto que eu fazia eu lotava desde quando eu era adolescente missionário qualquer culto que eu botava a mão Deus sempre fez o mover dele Deus falou pra mim quando houver espaço eu enxerei todas as igrejas com a gente lá de fora até hoje até hoje eu vou inaugurar agora pra 4 mil pessoas eu já cheguei lá dentro do terreno eu falei meu Deus eu tô achando pequeno eu quero tentar ir na inauguração então você vem ser muito forte escute isso pra gente terminar olha aqui então nós somos um imperfeito buscando a perfeição do divino tira expectativa humana retenha o que é bom a bíblia vai dizer retenha o que é bom olhe pra mim e se porventura no meio da caminhada você achar que é um erro extraia o que é bom retenha o que é bom sabe por quê? porque ninguém nenhum homem nenhum homem é bom o próprio Jesus que é o meu ver ele é bom o Jesus é bom ou não é? é ou não é? o próprio Jesus não aceitou esse elogio quando Jesus estava no ministério da terra o jovem rico chegou pra Jesus e falou bom mestre como é que eu faço pra herdar a vida eterna? Jesus vai dizer bom o quê? bom mestre? bom é Deus que está no céu humildade tá me chamando de bom? bom é Deus que está no céu pegou? pegou? amém peguei bom é Deus que está no? céu Deus usa pessoas mas o meu alvo é Deus tem profetas que eu reconheço como profeta que quando eu ia buscar resposta de Deus lá eu não tinha intimidade e amizade com ninguém eu ia buscar o poder de Deus recebia e ia embora quando eu ia buscar a resposta de Deus e ia embora e Deus sempre usou pra falar comigo aí tu me pergunta eles tem defeito? tem mas quais são pastor? não conheço por quê? porque eu não convivia a Bíblia não manda a gente conviver com ninguém a Bíblia vai dizer põe teu pé raramente na casa do teu irmão pra quem não faça te odiar pegou? todos os meus amigos me conhecem eu sou uma pessoa limitada todos os meus amigos me conhecem o que é limitada? eu não mando todo dia mensagem eu não vejo todo mundo todo dia eu tenho o meu momento de casa é eu e minha esposa eu e minha filha os que trabalham comigo entendeu? agora agora é o que eu falo pra você é tô falando com você aqui eu senti agora como se fosse um vulto passar muito rápido lá fora meu Deus do meu quintal do lado de fora meu Deus viu? ao mover de Deus viu? eu creio glória a Deus não pega moto nem carro de ninguém emprestado viu? Luiz porque tinha um laço preparado pra ti espero que é teu é teu vou trazer um reboliço e um movimento vou te honrar mas fica atento eu creio Jesus isso é a resposta de Deus pra tua vida viu? eu creio é eu não eu não gosto de depender das pessoas por isso eu tenho tantas pessoas que me emprestam mas eu fico com medo de pegar justamente por isso esse medo é o Espírito Santo que coloca temor não coloca que tem um laço preparado eu vinha pegando pra dar só uma voltinha no quarteirão quando você dando uma voltinha no quarteirão o que te pegava pra te roubar pra te sequestrar e levar você ficava com aquela culpa de que pegou? não pega porque você ama veículo velocidade você ama meu Deus tá dizendo assim meu Deus espera porque o teu tempo vai chegar vão trazer uma honra pra ti eu creio Deus tá falando antes meu amigo Deus abençoe beijo amém pastor admiro muito teu ministério eu vejo na sua vida um espírito de sabedoria tremendo pastor obrigado pelo carinho continua orando por mim que eu preciso de oração igual você então tu ora por mim eu oro por tu tá ligado? amém com Deus Deus abençoe beijo um abraço manda um abraço pra aluna eu mando já tinha tirado já vamos lá eu esqueço as notas oi irmã oi tudo bom? se fala da onde? oi pastor eu sou a Renata Maurício ficou com o teu olhão aí ficou com o olhão azul aí verde sei lá olhando pra câmera oi irmã oi irmã perdão é que eu tô faz uma semana mais ou menos que eu acompanho o senhor e tô aqui esperando graças a Deus deu certo então pastor eu me chamo de Renata moro em São Paulo e calma aí ó olha o dedo no microfone tava muito bom o áudio o dedo embaixo cuidado pra não botar o microfone e fica com o celular parado isso tempo agora eu me chamo Renata moro em São Paulo aconteceu uma semana mais ou menos porque tá ruim a internet Renata oi você tá me ouvindo? tô a internet tá ruim ela tá picotando muito você tá falando de um jeito pro lado do outro que a internet ela tá ruim pois vambora eu tô tentando te chamar gente vambora é internet tem que ficar no ponto que a internet fica boa você não cai pausa não sai o áudio tudo bom minha irmã eu sabia que você ia me chamar hoje pastor como é que você sabia? porque eu tava clamando a Deus você ia pedindo a Deus? oh pastor o que que você tem? eu não tô aguentando mais expira mulher eu não vou entender você vamos lá vamos recompor aí você fala da onde? eu sou de Salvador Bahia alô povo baiano Deus abençoe toda a Bahia amo Bahia apesar de eu nunca ter ido na Bahia eu vou ainda mas eu amo povo baiano porque o povo baiano invade aqui os cultos tu acredita que todo culto tem uma caravana de Bahia aqui perdida eu falo meus irmãos na hora do culto eu falo quem veio de paraíba ele vai levantar papo ele vai falando da onde você beijou uma pessoa sei da onde aí eu falo os baianos levantam uma cabeça um povão detalhe vem junto não vem junto todo mundo vem nada um dia de avião outro vez vamos lá no início do ano no início do ano eu tentei me planejar para ir na sua igreja no Rio de Janeiro mas eu não consegui e há muito tempo pastor é uma luta é uma luta que eu não aguento mais sabe eu há muito tempo estava querendo falar com o senhor mandava mensagem tentava ir no Rio eu não conseguia porque é muita luta eu tenho um buscado Jesus em oração em minha casa sabe irmã mas se você não conseguir a resposta não é muita luta não é muita mensagem é muita gente que manda mensagem eu costumo dizer que ó a tua perseverança está aí ao vivo comigo eu nem esperava nem me ouvir tua mensagem está aí muito perseverante eu costumo dizer que a perseverança que traz o nosso milagre em tudo ao tempo não adianta tentar adiantar é ou não é é ou não é ó o pessoal ficou se manifestando da Bahia falou que é da Bahia o Gonçalves é da Bahia o outro falou que é minha conterrânea pastor é eu sei que tudo acontece no tempo certo sabe porque o senhor tinha que falar comigo hoje o senhor tinha que falar comigo hoje porque o que está acontecendo comigo eu precisava de resposta hoje aí você que determina oi é você que determina sim precisa da resposta hoje eu pedi eu pedi a Deus eu pedi a Deus para o senhor falar comigo você não impôs a gente fala de um jeito que a pessoa fala eu falei para Deus coloquei na parede não, não existe isso não entendeu fé, misericórdia ele te ouviu ele te agiu com graça ele te recebeu ele não precisava fazer mas ele fez é assim que se fala eu corrijo pelo amor tá eu corrijo no amor eu falo porque eu amo mas eu tenho que falar eu sei eu senti que ia acontecer hoje pastor é eu estou com dois maiores problemas é como eu te falei é uma vida de provação sabe é uma vida de provação de muita muita dificuldade de muita humilhação muita muitas perdas qual o seu nome que eu te esqueci qual o seu nome Larissa Larissa agora nós vamos conhecer essa tanta provação porque agora eu fiquei curioso que eu vou mostrar para você que não é provação eu não sei eu vou mostrar para você na vida vamos lá vamos saber que é provação vamos lá quais são as duas maiores provações que tu passa vamos ver se eu consigo ajudar para você sair dessa duas provações hoje bem rápido não precisa dar detalhe para não ficar tão hoje hoje meu pai doente e meu meu esposo que está querendo deixar minha casa a nossa casa por que que ele quer deixar do nada ele dormiu e acordou e quer deixar não está acontecendo alguma coisa pastor há umas duas semanas eu tive um sonho com uma mulher falando que ia fazer de tudo para afastar a gente que ia fazer de tudo para que a gente não desse certo quanto tempo junto? a gente tem um ano e meio e ele veio morar comigo tem uns três meses uns dois para três meses e a gente estava muito bem sabe no início foi um relacionamento que começou um pouco frio e depois foi melhorando sabe a ex dele ficava procurando ele sabe uma pessoa que dizia que não gostava mais dele ficou procurando ele várias vezes e aí com muita oração com muita oração vocês oraram juntos vocês para namorar? os dois juntos oraram? não entendi vocês oraram juntos para namorar? a gente já orou junto algumas vezes mas no dia a gente firmou o relacionamento a gente não chegou a orar no dia a gente conversou mas a gente não chegou a orar a gente orou em outras vezes não foi naquele exato dia e qual foi a resposta de Deus? a resposta de Deus foi que a gente continuou tanto que a gente já tem um ano e meio né pastor e aí há três meses atrás ele ele conversou comigo para a gente morar junto para a gente ficar morando junto para a gente ter uma vida né porque assim ele sempre fez planos comigo de formar a família ele tem vontade de ter uma filhinha e ele disse que ele queria que eu fosse a mãe da filha dele sabe que queria construir uma vida comigo e ontem ele sentou comigo no sofá e falou que queria aquela que não queria mais entendi estou ouvindo e assim e ele ele falou comigo amigo dos relacionamentos dele anteriores né que eu eu sou totalmente diferente das ex dele sabe que eu sou uma pessoa doce que eu sou uma pessoa meiga que as outras ex dele elas batiam de testa com ele ele falou de submissão no sentido da esposa honrar o marido né ele falou que eu sou assim que eu respeito ele como meu marido como meu varão dentro de casa sabe e eu não sou como às vezes ele que ficava brigando com ele baixinho de testa com ele não aceitava às vezes essas coisas sabe e aí eu não entendo porque se eu sou uma pessoa tão boa assim porque que agora ele desistiu do nada sabe e assim é uma pessoa que me fez mudar totalmente sabe porque não desistiu do nada alguma coisa deve estar tendo dentro da cidade talvez ele ainda é apaixonado por alguém talvez ele ainda tem sentimento por alguém porque pode ver quem não tá largando você pra ficar pra outra pessoa e tá querendo negócio de ex tem que saber como é que você parou da ex e se casaram onde? onde você se casou? como é que foi? como é que foi? a gente não é casado a gente não é casado porque eu quero casar mas eu não posso obrigar ele a casar comigo ele tem que ele tem que querer casar comigo também né? mas qual é o homem que é ímpio que vai querer casar com uma mulher você tá na igreja legal? Oi? você tá na igreja legal? firme com Deus? ó eu comecei a ir pra uma igreja pinte e costa antes da pandemia aí depois começou a pandemia eu não fui mais é complicado olha só olha a tua distância com Deus você precisa de Deus pra resolver sua vida? sempre é o que eu tô te falando pra você a distância que você tinha de Deus a situação que acontece agora vem de pancada aí você agora quer ajuda de Deus não tem como gente Deus não é gênio eu tô respondendo agora pra três mil pessoas aqui ao vivo não tem como a irmã igual a irmã é milhares de pessoas por exemplo que vem queria saber porque que eu sou uma pessoa tão boa e tudo tá acontecendo irmão o mundo espiritual ele é muito real primeiro não tem o porquê casar com você a pessoa porque ela não vai querer casar depois já tá morando junto tá casado você tá entendendo? tá morando junto qual a diferença desse papel ou não assinar? por que que não quer? por que que ele chegou pra conversar com você? tem sentimento se ele tiver sentimento pela AIDS o que que você vai fazer? ele me disse que ele não está com ninguém que hoje ele decidiu isso porque ele disse que não tem explicação mas que ele não tem explicação ele bateu a cabeça então ele bateu a cabeça quem não tem explicação tem ele só não vai lhe dar é isso que você tem que entender pra você parar de acreditar na palavra dos outros porque ele não vai te dar aí ele vai falar pra você não tô largando você amiga porque na verdade eu amo minha ex aí eu vou voltar pra minha ex não vou deixar você tá bom? combinado assim? aperta a mão aí qual é o diálogo? não vai funcionar o que eu tô dizendo é que a questão toda do sofrimento da tua vida como você atendeu chorando não tá sendo porque o teu ex tá indo embora o teu marido tá indo embora o maior sofrimento que você tá longe da presença de Deus e começou a querer se reaproximar no período de pandemia e é no período de pandemia que a bomba explodiu e agora? Deus aparece não é assim como você falou se expressou dizendo eu falei pra Deus ele ia falar comigo hoje não funciona assim o meu conselho pra entrar na live do conselho a pessoa tem que ter muita coragem porque eu falo a verdade e a verdade às vezes não é o que a gente quer ouvir as pessoas te ouviram que eu bato a palma pra tua aqui agora assim ó tô trazendo de volta hein não pastor eu sei mas eu sei que tem gente que é assim tem gente que espera assim e eu tô falando pra você que Deus pode restaurar pode Deus pode transformar pode Deus pode salvar o relacionamento pode mas a questão é Deus veio pra isso Deus morreu na cruz pra salvar teu casamento não ele veio pra te salvar eu sei o interesse de Deus te salvar é maior do que te abençoar então primeiro procure salvação eu não vou procurar Deus agora pra saber do meu marido as pessoas estão confundindo às vezes igreja com cartomancia eu quero saber do meu futuro o que vai acontecer eu tô falando de você não eu tô falando de pessoas que são assim quando você entra no conselho comigo você tá conversando comigo e mais de 3 mil pessoas estão aqui ouvindo é pra todo mundo e é o que eu falo pra você que eu já respondo pra um que a live do conselho não é pra responder pra um é pra responder pra milhares através de um que a tua dúvida é de todo mundo não tem gente que quer servir a Deus e fala não tá bom quero servir a Deus e acha que Deus vira servo da pessoa porque a pessoa quer servir a Deus se Deus fizer ele é Deus se não fizer ele é Deus se a porta abrir ele é Deus se a porta fechar ele é Deus se Deus curar ele é Deus ele é Deus eu busco pela minha salvagem depois que você se aproximar de Deus pela transformação aí eu te garanto que seja ele trazendo de volta seja Deus te dando uma pessoa na escolha de Deus a tua felicidade não vai ficar dependendo sabe por quê? porque um ano e meio você tava com ele e agora você tá sofrendo esquece esse um ano e meio do um ano e meio pra trás os outros relacionamentos foram como? eu tive dois relacionamentos anteriores e não deu certo não é tanto que é isso que eu tô dizendo então o problema no mundo espiritual não é esse porque esse tem um problema que tá terminando o outro teve o outro teve então isso é no mundo espiritual e como é que a gente resolve nas coisas espiritual? espiritualmente então não tem como você ficar espiritual longe da presença então o que você precisa fazer hoje através dessa live? buscar a Deus pela tua vida eu posso te dar conselhos eu não posso buscar por você mas eu posso te dar conselhos então se você meu conselho é meu irmão mergulha nas águas do Espírito sirva a Deus cria intimidade com Deus profunda porque eu tenho certeza que todas essas áreas da tua vida elas vão ser abençoadas por Deus agora quanto mais tempo de longe ah minha vida aí pira uma bola de neve aí vem uma coisa atrás da outra aí o problema não sei aonde o problema não sei aonde o problema não sei aonde aí a pessoa começa a ficar perdida triste desnorteada porque todo mundo é igual porque a pessoa perde o controle a pessoa perde a visão e não entende que só tem uma maneira de você servir a Deus você ser bem sucedido em todas as áreas tendo Deus como Senhor na tua vida é pra tua vida financeira é pra tua vida que você precisa na sua necessidade ele é o Jeová o Deus da provisão pra tua casa pra tua vida ele é o Jeová o Deus da paz pra tua enfermidade ele é o Jeová o Rafa que cura é ou não é? pra injustiça ele aparece como o CD que é no Iové o Deus da justiça ele é o Jeová em si ele é a minha bandeira e assim ó pastor é minha vida toda foi assim atrapalhada desse jeito sabe minha mãe me abandonou quando eu tinha 5 anos eu fui morar com minha avó imagino imagino a Luz e abuso você quer ser uma vencedora extremamente vencedora você tá cansada você quer você quer um romper você quer um romper então você precisa nascer de novo e essa decisão precisa pra quando você você precisa falar a partir de hoje eu não sou mais eu Cristo vive em mim as minhas vontades os meus gostos o meu querer não vai prevalecer mais eu quero o que tu quer eu vou aonde tu permite essa é a aliança com Deus Deus só tá esperando de você o momento que você fala assim ó tô cansada de tentar do meu jeito Deus só tá esperando o momento da tua vida de você falar assim ó eu me revo é a mim que o senhor quer então o senhor vai ter por completo mas eu tô me sentindo cansada pastor há muito tempo eu tô me sentindo cansada eu não tenho mais força mais pra lutar sabe então você quer se entregar? eu ia pra igreja no céu tem festa eu ia pra igreja hoje pastor vou fazer isso ó se você ó você pode ir na igreja a aliança que vai fazer agora com Deus não é de ir pro tempo o tempo não muda ninguém tem tempo que não muda nem a vida nem do líder que tá lá a bíblia muda a palavra muda a fé muda Deus muda você quer fazer uma aliança de vida com Deus mas é uma aliança séria de entregar a tua vida pra Deus eu tô cansada de tentar por mim mesmo eu vou servir só que servir a Deus não é fácil não mas é o que dá o resultado quer? quero então eu vou te ajudar levanta a mão aí pra cima fala a partir de hoje a partir de hoje todos os demônios todos os demônios perderam na minha vida perderam na minha vida e nunca eu me entrego eu me entrego pra Jesus pra Jesus pra Jesus por completo por completo não vive mais eu não vive mais eu Cristo vive em mim Cristo vive em mim toca toca a mão na tua cabeça espírito de morte espírito de depressão você não tem mais poder pra tocar na mente dela ela não tem culpa ela foi uma vítima ela já nasceu no meio do furacão ela já veio debaixo de turbulência a adolescência a adolescência dela já foi traumática ela sombra farra segredos que guardem porões de alma que não compartilha com ninguém eu te faço uma pedida agora segredos estes que era pra deixar ela hoje tão machucada na alma até calar sobe é varga demônios que usaram pessoas até de perto pra tentar trazer destruição pra alma dessa mulher dela eu dou uma ordem em nome de Jesus tu vai levar esses traumas esse passado porque ela passou isso tudo porque ela vai entender o porquê porque o que espera pra ela é uma grandeza muito grande e eu dou uma ordem em nome de Jesus agora aonde tiver o trabalho de feitiçaria preparada pra vida dela vai sendo quebrada agora porque a vida dela a partir de hoje tem um novo dono é Jesus e ela vai fazer a vontade de Deus antes ela conhecia Deus de ouvir agora ela vai conhecer de ver e eu quebro todo o pacto direto e indireto agora toca no estômago dela Jesus toca na barriga dela agora e eu quero declarar agora a libertação por completa pra que ela venha a ser vitoriosa pra que ela venha a vencer pra que ela viaje com a família dela todo dia pra dar um testemunho aqui na igreja eu peço em nome de Jesus agora em nome de Jesus agora todo mal seja quebrado e em nome de Jesus sai e em nome de Jesus sai em nome de Jesus amém? fala agora eu vou vencer eu vou vencer ó não deixa o diabo que é voltando na tua mente não que você é uma perdedora que você nasceu pra sofrer não deixa o diabo não que você é o diabo lê a bíblia tu é mais do que vencedora só precisava tomar essa posição Jesus vence essa oportunidade da nossa vida Deus tá mortificando a tua cara e colocando teu espírito pra governo tá vivificando teu espírito amém ou não amém? amém pastor é fala comigo meu pai tá muito doente sabe ele foi diagnosticado com um problema no fígado tá com vários nódulos no fígado é se o senhor puder coloca o nome ele em oração também qual é o nome dele? Eliel Eliel? hum eu Eliel seja comigo ó e você cuida de você mesmo aproveita que Deus tá falando com você hoje você tá ouvindo? Deus me amostrou a tua adolescência Deus me amostrou a tua vida eu que não tô falando aqui não era pra você se relacionar mais com o homem nenhum na sua vida é você ter nojo é você ter trauma porque o diabo fez você passar uma situação num momento você era indefesa você tava em formação de mente que na época tu não entendia hoje você vê o que lhe aconteceu hoje você viu que ele se irandou e você é uma pessoa que escondeu isso até mesmo de família de muita gente pra evitar problemas e o que poderia acontecer casa de medo então o diabo sempre conseguiu calar tua boca e te prender em jaulas só que tem que através dessa live Deus está arrebentando com todas as correntes espirituais que te aprisionavam pra você vencer em nome de Jesus Deus está tocando até mesmo no teu sonho Deus está fazendo uma transformação agora Deus está tocando na tua alma com remédio o espírito da morte que tava te abraçando e da depressão tá batendo em retirada Deus está agora transformando toda a tua casa toda a sua vida em nome de Jesus eu faço acompanhamento com a psicóloga toda semana teve uma época que eu tava fazendo acompanhamento com psiquiatra também eu me remédio por bastante tempo por que que você tomou remédio por bastante tempo fez psicólogo psiquiatra por que? fui diagnosticada com depressão e ansiedade sabe o que que é isso aí? isso é fruto do teu passado até mesmo de coisas que eu revelei alguém sabia disso aqui? você tinha falado disso pra mim alguma vez? batemos papo então minha filha a partir dessa live quem te curou não foi psiquiatra não foi psicóloga não foi remédio foi a unção do Deus Altíssimo e a tua fé lhe curou tu estás curada por Deus agora você vai vindo ao testemunho em cima desse altar dando um grande sorriso de alegria só se eu não sou profeta só se eu não sou profeta só se eu sou louco agora se prepara se prepara logo pra face calar de homem se prepara porque Deus hoje ele te honra como eu tô arrepiado aqui meu amigo como eu tô arrepiado aqui como eu tô arrepiado aqui tá bom? eu chorei tanto pastor esses últimos dois dias sabe eu tava tão triste é eu vinha eu quero parabenizar você viu eu quero parabenizar você viu sabe porque porque tu pediu pra me orar pelo seu Eliel você quer que Deus cure o seu Eliel em nome de Jesus porque ele tá desenganado já sabe o que que é lindo é saber que durante uma época o diabo se levantou tanto contra o rancor revolta e muita coisa mas o Senhor tá mudando a vida de todo mundo a vida de todo mundo a casa e Deus está entrando agora dentro dela som é brevado Deus vai encher esse homem de fé mais ainda que ele tem Deus vai encher esse homem de unção Deus vai fazer um revoliço muito grande acontecer eu tô sentindo totalmente o meu corpo arrepiado dela som me defrai escuta o que eu vou te falar eu via como se fosse uma roça não agora mas eu via como se fosse uma roça eu via como se fosse mato eu via como se fosse é pessoal mesmo de roça e a macuma foi feita dentro dessa roça e foi e dentro desse lugar praticamente você cresceu você viu você assistiu você é revado é revado assim tinha uma árvore lá que foi cortada já foi arrancada lá foi enterrado uma vervase ali Deus está descendo agora Deus está indo agora Deus está indo há mais de 22 anos atrás e está cancelando e está cancelando toda a obra de feitiçaria Deus falou para mim o anjo desceu com o pé eu vi uma grama molhada e eu via o anjo pisando e Deus falou assim por causa de ti eu vou quebrar a maldição que fizeram contra a tua família família Deus está movimentando crê ou não crê creio amém ou não amém amém eu vivi muito tempo vou falar uma coisa que acredite se quiser fala assim eu vou ser muito rica eu vou ser muito rica Deus me chamou para ser empresária Deus me chamou para ser empresária muitas mulheres vão trabalhar para mim muitas mulheres vão trabalhar para mim só mulher só mulher e eu vou ser tão próspera e eu vou ser tão próspera que Deus vai me dar uma fazenda que Deus ai meu Deus que Deus vai me dar uma fazenda e o nome dessa fazenda vai ser o nome do meu pai e o nome dessa fazenda vai ser o nome do meu pai porque eu vou comprar mais para realizar um sonho dele do que o meu lô e vás e toda vez que você for nessa fazenda Deus vai te visitar com uma unção muito forte porque a lida vai levar de toda a tua essência da onde você veio de todo o teu reavara de homem guarda isso você és um grande pilar da obra nunca mais vai gastar dinheiro por remédio por psiquiatra você vai ser um pilar da obra porque Deus vai te honrar a alegria chegou para tua casa ei não desanima não porque eu vi um CNPJ querendo ser afundado no meio da lama e Deus falou assim o que eu te dei eu te dei eu te dei um projeto e algo muito grande ai de ti desistir tá querendo desistir para por quê ah porque tá dando tudo errado tá dando errado porque tu tá fugindo da minha presença mas hoje o Senhor que eu compromisso contigo de algo grande Deus falou assim eu vi eu vi eu vi eu vi ontem as 10 horas quando tu gritava falando Deus cadê o Senhor tu tava chamando Deus gritando por Deus há um mover de Deus chegando pra tua casa de uma forma poderosa fui eu que arranquei o teu sono de madrugada depois te devolvi porque eu queria tratar de você pela barata homem na cala estou fazendo o reboliço diz o Senhor se prepara se prepara porque eu tô colocando algumas chaves de ouro na tua mão e eu tô vendo muitas mulheres trabalhando pra você te chamando de patroa e Deus falou assim pra mim se prepara porque vai ter até franquia eu seria louco de estar brincando com as coisas de Deus eu leio a Bíblia pra descobrir que na Bíblia vai dizer assim ó quão terrível cair na mão de Deus vivo se Deus ninguém os ombros carneça ele mata e faz viver eu tô falando pra você que Deus acabou de mudar teu cativeiro porque você reconheceu que o problema não tava nos outros tava em você e agora se você tá cheio da presença de Deus você vai mudar tudo o diabo traumatizou o diabo fez tanta coisa pra tentar contra a tua vida na tua formação nas tuas formações que colocou na tua cabeça pra você tentar ter pena de você meu Deus eu não merecia ter uma vida assim porque ó meu Deus Deus tá dizendo não agora eu tô trocando o sentimento de pena por um espírito de fervor e de vitória pra vencer porque se prepara pra arrebentar se prepara pra arrebentar Deus vai fazer um movimento muito grande tu crê nisso? creio eu creio eu creio tem que levantar tudo olha a porta abrindo olha quantas portas eu tô vendo várias portas de loja se abri na minha frente e lá é verdade pastor é verdade eu creio porque tudo que o senhor falou é verdade meu pai deixa eu lhe contar meu pai ele morava ele morava numa fazenda na fazenda de minha família e na fazenda o que? ele morava na fazenda? na fazenda que era de meus familiares e aí era o sonho dele ter aquela fazenda ele tipo assim ele não tinha vontade de arrancar a fazenda pra ele mas ele tinha vontade que aquela fazenda um dia se tornasse dele e assim quando meus tios resolveram vender a fazenda foi o pior desgosto da vida dele meu pai ficou arrasado sabe até hoje ele não se recuperou disso e meu pai ele tá ele tá com problema no fígado e aí ele tá cheio de problema ele tá doente sabe eu ganhei o hospital direto eu já levei ele duas vezes em culpa pro hospital olha pra Deus fazer a vontade de Deus que Deus quiser curar Deus cura se Deus quiser colher Deus colhe porque a morte só dói pra quem fica não é pra quem vai se Deus colher minha amiga pro céu eu também quero ir pro céu e se Jesus não voltar só tem um caminho morrendo então vamos orar pra Deus curar mas ora se seja feita a tua vontade mas uma coisa eu te falo se teu pai vive ou morre Deus não me revelou mas uma coisa eu falo Deus vai realizar o sonho dele sobre a tua vida porque é uma ligação muito forte entre vocês dois e eu vou falar uma coisa pra ti Deus vai colocar essa fazenda na palma das tuas mãos de um nome e essa fazenda vai ser o nome dele guardo o que eu tô falando porque eu revelei isso antes de você falar antes de você falar isso pra todo mundo da fazenda quando você contou isso pra alguém quando você contou isso na internet meu pai na fazenda quando? quando que você contou isso pra alguém? quando alguém sabia? ninguém sabia e outra coisa o CNPJ existe o CNPJ existe foi uma empresa uma microempresa que eu comecei e não foi adiante não deu certo porque eu tive muito muitos embaraços com a empresa sabe? não deu certo porque eu tô ansiosa sabe porque que você é ansiosa? porque quando as coisas começam a dar errado pra você você já é extremista tu já quer desistir logo tu vai fazendo aí tu faz quando chega aqui tu erra vou tentar outra coisa vou botar isso aqui tô botando água aí eu erro aí tu desisto tem que entender que a nossa vida não é acertar todo momento vencedor é apenas um perdedor que tentou outra vez errou refaz tenta até acertar ou seja não desiste porque Deus vai reinaugurar e eu tô vendo muitas portas muitas portas muitas portas muitas portas como Deus me usou em revelação porque eu via muitas chaves e eu falei que ia ter franquia falei ou não falei? falei ou não falei antes disso? falou falei ou não falei do CNPJ? falou falou então se prepara porque em cada inauguração quero um testemunho em cada inauguração quero um vídeo de testemunho que você vai fazer você tá fazendo uma aliança comigo é eu vivo teu romper seja abençoada que Deus falou muito com você no dia de hoje eu não pedi eu sei disso Deus Deus ele fala muito mais do que a gente pensa e de um jeito que a gente mesmo desespera viu? ó eu vou nesse momento agora rapidinho que eu tô no banheiro que eu bebi uma garrafa toda dessa água aqui e eu tava ensovando Deus abençoe sua vida daqui a pouco eu vou voltar pra outra live do conselho meia noite tem o nosso encontro de oração compartilha todo mundo que estiver aí o pessoal vem meia noite fazer parte da nossa oração convida gente convida alguém da tua família não quer não quer tem vergonha do evangelho de propagar o evangelho? não tem? então divulga meia noite nós temos um encontro aqui tá bom? ó obrigada parabéns pelas revelações e que Deus possa te honrar de uma forma poderosa porque eu vim a tua dor agora eu vou vim a tua vitória obrigada mas o resultado vem é assim que Deus faz ó tu vai ser muito feliz pode anotar aí você vai ser muito feliz Deus abençoe a sua casa a sua família a vida de vocês todos tá? Deus abençoe daqui a pouco eu tô voltando beijo amém de nada amém 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 Obrigado.